E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, cara, vou fazer um vídeo aqui pelo seguinte. Na quinta-feira passada foi ao ar o Top 10 Expansões, né? As minhas 10 expansões preferidas. E cara, o vídeo bombou, tá? Tá na frente de todo mundo, tá com visualizações e retenções e comentários absurdos. Então muita gente veio conversar sobre expansões aqui no canal. E eu percebi que tem uma galera que não tem muita ideia de como se prepara uma expansão para ser lançada. O que faz uma editora a pegar uma expansão para lançar lá no Brasil. Então vamos bater um papo aqui, não é sobre artismo meu. Eu vou falar sobre o que eu converso com as editoras, com designers, designers que têm trabalho vendido no exterior. Pessoas que entendem do ramo e conversaram comigo a esse longo do tempo. Não foi uma coisa de quinta-feira para cá. É um papo que eu já venho tendo há bastante tempo com essas pessoas. E que eu decidi colocar num vídeo para tentar explicar para vocês como funciona, né? O que faz uma editora lançar uma expansão no Brasil. Mas antes disso, meus amigos, eu tenho que agradecer a todos os apoiadores do PicPay. Já somos mais de 60 apoiadores, muito obrigado pelas duas de vocês. E todo mundo que apoia o Aftermath participa de sorteios mensais. Só para você ter uma ideia, se você virar apoiador do Aftermath esse mês, independente do nível, você vai participar de um sorteio de um Seven Wonders Duel, de um Railroad Inc. E de um kit 3D da Gorila, do jogo Inkspan, cara. E se você for, compad ou brother, escolher esses dois níveis de apoio, além desse sorteio, você vai participar de um sorteio de um Tigris e Eufrates e de um voucher de 100 reais na turnos, que faz camisa, porta-dado, caneca, um monte de coisa bacana. Então na descrição do vídeo tem um link para o PicPay. Vira apoiador do Aftermath até o dia 31 agora, para você poder participar desses sorteios. Cara, é só produto bacana, é só coisa legal. Tem o WhatsApp do Aftermath, que a gente bate papo pra cacete. Tem o grupo de melhores amigos do Instagram, onde você vai receber conteúdo exclusivo durante as jogatinas do Aftermath. Então vai lá e apoia o Aftermath a continuar criando conteúdo. E também eu tenho que falar da Estante 42, que é uma loja na Tijuca física e uma loja online. Então você pode comprar na loja ou pode comprar virtualmente, que você vai receber na sua casa. E que colabora com o Aftermath, com os jogos que a gente sorteia por aqui. A turnos, que além de colaborar, também veste o Aftermath. Hoje eu estou usando a camisa aqui do canal, porque amanhã eu vou na GameXP e vou usar a camisa da turnos durante o evento. Camisas maneiríssimas, porta-dados em couro. A melhor maneira de você curtir o seu hobby é usando os produtos da turnos. Os links estão na descrição, vai lá na Moral, pra quem dá Moral pro Aftermath. Pra gente poder começar, vamos entender o quanto se vende de expansão de um jogo. E o que eu vou falar pra vocês aqui é uma média mundial. Não são só de editoras nacionais. São dados de editoras na gringa, de como elas se comportam lá fora, de pessoas que trabalham lá fora e recebem essas informações e eu já conversei com elas. Uma expansão, ela vende aproximadamente 10 vezes menos do que o jogo base. Então se um jogo vendeu 100 cópias, a expansão vai vender ali entre 8 e 12 cópias dessas 100. É um número baixo, de retorno, pro que foi vendido de jogo base. Tendo esse número, a gente precisa entender agora o que faz um jogo ganhar uma expansão. Por que que o designer cria uma expansão? Por que que a editora se propõe a lançar uma expansão pra um jogo? E existem alguns motivos pra isso. Como por exemplo, quando um jogo bomba nas vendas. Ele vendeu tanto, que a galera pra aproveitar cria uma expansão pra ele. E essa expansão, ela pode ter sido pensada antes ou não. Então eu recomendo que não pense antes. Porque se o jogo não bombar, se não for, a gente sabe que o jogo vai bombar. Então já prepara uma expansão aí. Porque quando ele lançar, a gente vai lançar uma expansão atrás. Se o jogo não tiver já, a galera olhando desse jeito pra ele, a expansão vai ser feita e ele vai ser vendido por causa das vendas. Uma outra forma é lançar uma expansão pra manter o jogo vivo e relevante. Como por exemplo, o Seven Wonders. Não tem que discutir que o Seven Wonders é um jogão. É um clássico. E por que ele tem expansão? Primeiro porque ele vendeu muito. E segundo, que ele já tá antigo. Então pra ele continuar relevante no mercado, pra ele continuar sendo lembrado no mercado, a gente tem que lançar, né? As editoras tem que lançar expansões dele. Então as primeiras expansões do Seven Wonders eram cartas e cidades que adicionavam. Depois veio a Babel, que foi um lixo. E aí foi um caça-níquel. Vamos botar aqui uma expansão do Seven Wonders. Eu odiei essa expansão. Foi bem ruim. Você pode esquecer que ela existe. E agora veio a Armada. A Armada tá entre as dez, tá entre as cinco melhores expansões que eu já joguei. E ela não melhora o jogo base. O Seven Wonders é muito bom. E a Armada traz uma nova mecânica. Que faz o jogo ficar melhor ainda. É isso. É manter o jogo relevante no mercado. As pessoas jogando o Seven Wonders, porque tem coisa nova bacana nele. Outra opção pela expansão é você aumentar a rejogabilidade. Então você tem um jogo bom. Por exemplo, Terra Mística. É um jogo que bombou, vendeu, esgotou, top 1 em vários lugares. Sensacional. Só que de tantas pessoas jogarem, as pessoas já estão ligadas no mapa. As pessoas já sabem fazer tudo com as raças ali. Aí lança-se uma expansão com um mapa novo e com novas raças. Pra você rejogar o jogo, né? Pra ele aumentar a rejogabilidade dele. E, no caso do Terra Mística, a regra de passada de turno. Que no jogo base é bem ruim. E com a expansão, fica igual do Gaia Project, né? Você joga de acordo com a roda que você passou. Quem passou primeiro, joga primeiro na próxima rodada. E assim vai até o último jogar. Então, isso é uma das opções pra se lançar uma expansão. E pra gente poder fechar, tem muita gente que lança uma expansão pra relançar o jogo base. E isso acontece muito em financiamento coletivo. O que mais tem é Kickstarter de um jogo exclusivo que saiu há muito tempo atrás. O cara lança uma expansão e nessa venda da expansão você pode comprar o jogo base que o cara produziu. Exemplo disso, o Are in Frontiers, que é um ótimo jogo de dice selection, de gerenciamento de recursos, que foi um dos primeiros a serem lançados no Kickstarter. Foi esse jogo que falou, mundo do board game, vem pro financiamento coletivo que você consegue lançar. Então, as pessoas, ao invés de fazer um print do jogo e botar no mercado, cria uma expansão, bota essa expansão em financiamento coletivo e uma das opções, um dos pledges desse financiamento coletivo é você pegar a expansão mais do jogo base e mais outras expansões que já foram lançadas pro jogo. Então, isso é uma opção também pra expansão. E como as editoras, e nesse caso as nacionais, porque são as editoras que eu converso e lido diariamente, na criação de conteúdo, como é que elas se comportam com relação a isso? Vocês têm que entender o seguinte, independente de ser expansão ou jogo base, editora nenhuma paga sozinha o print na China. O jogo que é feito na China, meu amigo, é um grupo de editoras no Brasil, uma do Brasil, uma da França, uma da Inglaterra, uma dos Estados Unidos, uma da Alemanha, elas se juntam pra imprimir o jogo na China e depois ser distribuído pra cada país. Cada um vai botar um dinheirinho ali e vai produzir lá. Porque na China, tu pode até fazer mil cópias de um jogo, mas vai ser absurdamente caro e o chinês não vai gostar de tu, meu irmão. Porque o chinês quer fazer cópia pra cacete. Então você vai ter que se juntar com outras editoras pra poder imprimir. Então, se uma editora não entrar num grupo desse pra imprimir uma expansão, não vai ter como ser lançada essa expansão no Brasil. E hoje você vê cada vez mais editoras nacionais lançando o jogo base junto com a expansão. Por quê? Porque já aproveitou o print mundial, já aproveitou que tem outras editoras fazendo, vamos fazer junto. Às vezes nem sabem se o mercado vai abraçar aquela expansão, mas vai aproveitar o print pra justamente tentar vender junto com o jogo base. A gente tem como exemplo disso o Clank. O Clank veio com a expansão do Tesouro Submersos e a expansão esgotou e o jogo base ainda ficou um tempo no mercado pra você poder comprar. Recentemente tem o Root que também veio com a expansão dos Ribeirinhos. A expansão esgotou em pré-venda, não chegou nem nas lojas e o jogo base ainda tem aí pra vender. E eu conversei com o pessoal da Mipple BR, conversei com o Marlon, obrigado Marlon por bater papo com a gente e a proporção que a Mipple BR usou pro Root foi de pra cada 100 cópias 50% da expansão, ou seja, 50%. E vendeu. E eu acredito que eles tenham, não é tido coragem, mas eu acredito que eles tenham tido essa visão porque o Root é um jogo bom e a expansão é muito boa também. Ela adiciona mais jogadores e novas mecânicas ali no jogo. Então o pessoal meio que comprou e isso é uma dica que eu já dou pra vocês. Quando tiver uma expansão que você quer muito, já compra porque eu acho muito difícil a expansão do Root voltar tão cedo. Por quê? Porque a Mipple BR vai ter que esperar um print mundial, as outras editoras ao redor do mundo quererem fazer o Root, a expansão do Root pra poder imprimir. A mesma coisa é a expansão do Clank. A proporção do Clank eu não sei, eu não tive essa resposta da Conclave, mas eu acredito que deve ter sido por aí porque vendeu bastante cópia e veio muita cópia do jogo básico também. Então, rapaziada, elas precisam pegar esse print mundial, entrar nesse grupo pra poder fazer a expansão funcionar. E quais foram os exemplos de expansões lançadas no Brasil ou de jogos que a gente gostaria de ter expansão e que não funcionou? Hoje, se você for numa loja, você vê um monte de expansão do Flame Rouge. O jogo bombou, o jogo vendeu, mas a expansão tá lá. Então, meu amigo, se essa expansão do Flame Rouge sair da estante, é muito difícil que tenha um outro print dela. Porque como é que você vai justificar a venda se demorou pra vender a expansão, se demorou pra vender o jogo base? É uma conta que tem que fechar. É um dinheiro que a editora investe e ela só vai receber de volta quando vender todas as cópias daquela edição que ela printou. Um jogo que eu gosto muito e eu queria demais ver as expansões sendo lançadas no Brasil é o Small World que veio pela Galápagos. O primeiro print dele vendeu, mas demorou um tempo pra vender, voltou agora e tá aí sendo vendido. Eu acredito que tenha chamado a atenção da Galápagos trazer as expansões do Small World que aumenta absurdamente a rejogabilidade. Então, encaixa naqueles critérios que eu falei lá atrás porque são novas raças e poderes especiais que vão combinar aumentar absurdamente a maneira de como se jogar o jogo. Só que, será que houve algum interesse de outras empresas e outros editores no mundo do grupo Asmodee que fica até mais fácil de ter esse tipo de contato fazer print das expansões? Tem que ter essa tem que ter essa iniciativa deles. Eles têm que querer fazer as expansões do Small World pra Galápagos participar fazer o print. Então, gente, antes de você botar post assim ah, essa editora não me respeita porque não traz a expansão essa editora é aquilo porque não trouxe expansão de nada você tem que fazer essa análise aí, cara. Você tem que entender isso. Às vezes a editora quer trazer a expansão mas ela não tem como sozinha bancar as cópias na China. Tem que esperar as outras editoras ao redor do mundo querer pra poder imprimir. E agora uma dica pros novos designers. Eu já participei muito de eventos de protótipos já joguei muito protótipo e tem alguns designers que viram pra mim e falam ah, não, isso aí eu tô pensando pra uma expansão futura. Galera, não entra nessa. O seu jogo ele tem que ser entregue completo ali. Ainda mais porque você tá começando. Você não sabe se o seu jogo vai bombar o quanto ele vai vender. Será que a editora vai querer bancar ainda mais se for uma editora nacional que faça impressão aqui. Ela não tá entrando no print mundial. Ela vai ter que bancar a impressão em território nacional nas gráficas daqui. Então isso é mais complicado ainda. Então a minha dica pra você que é um novo designer que tá fazendo um jogo novo não pense em expansão. Faz o seu jogo se tiver alguma coisa errada no teu jogo que alguém apontou ali não fala de expansão fala assim pô, vou anotar e vou dar uma olhada pra mudar isso. Você pode até ter pensado numa expansão. Mas responde assim porque parece que o seu jogo vai ser vendido incompleto. Por exemplo o Blood Rage pra mim que é um jogo que eu gosto bastante ele foi vendido no Brasil incompleto. porque ele não vem com a expansão você tem que comprar a expansão do quinto jogador pra ele funcionar direito. O jogo básico com quatro não fica bacana. Tem que ter cinco jogadores tem que ter a expansão dos deuses pra forçar o combate ali nas regiões e você vencer o combate pra pegar o benefício do deus. Então eu não acho isso legal parece que o jogo foi vendido incompleto você tem que comprar expansões pro jogo poder funcionar. Então fica essa minha dica aí pra você que é novo designer não pense em expansão pense em entregar um jogo se o teu jogo bombar for um sucesso e a editora quiser uma expansão aí tu vai se dar o trabalho de pensar nela. Mas tirando isso cara foca em entregar um jogo redondo. E pra terminar o que nós temos que fazer como consumidores? Cara a gente tem que torcer pro jogo vender a gente tem que torcer pro jogo que a gente quer um monte de expansão bombe venda absurdamente por exemplo o Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média vendeu absurdamente é claro que se tiver uma expansão sendo produzida a Galápagos vai entrar no print e trazer porque a galera vai querer Mention of Madness tem expansão toda hora sendo lançado agora se você tá num jogo o jogo não vendeu o jogo tá em um monte de caixa aí na estante de loja nas lojas online tu vai ficar berrando pra querer expansão? Não vai adiantar cara parece uma criança mimada eu quero expansão eu entendo que tem jogo que bomba que jogo que funciona e jogo que mesmo assim a editora não traz expansão ou traz expansão eu entendo perfeitamente que existe esse caso mas em 80% dos casos são jogos que não venderam que não tiveram uma representatividade alta no mercado economicamente falando e que não compensa financeiramente trazer uma expansão pra cá ainda mais sozinho então foque em divulgar o seu jogo preferido jogue seu jogo preferido bote foto no Instagram marque as editoras quando você estiver jogando seu jogo preferido pra que ela tenha uma ideia de o quanto esse jogo tá sendo jogado quanto esse jogo tá sendo consumido pra entrar no próximo print mundial e fazer a impressão das expansões que você tanto quer no seu jogo preferido falei preferido pra cacete então rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novato no canal inscreva-se curte e compartilha pra ajudar na divulgação e cara não esquece até dia 31 você pode virar assinante do Aftermath e participar de um monte de sorteio bacana pros assinantes do PicPay esse mês assista esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço até mais tchau 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 tchau